Música Normalmente quem faz programa, matérias aqui de bastidores, de estreias é um amplificador Mas isso eu fiz questão de fazer Porque é um programa muito especial Que está de volta pra casa Você que é um telespectador antigo da Rede Super Com certeza se lembra do Alerta Geral Quer ver um trechinho? Música Este é o quadro duro e cruel Depois de uma das maiores tragédias causadas pela chuva nos últimos tempos em Minas Gerais Muito bem, viu? Que bonitinho? Deu uma engordadinha, engolpa-pa-paque O tempo passa, o tempo voa E a barriga espixa Ah, beleza, rapaz Mas continua elegante, como sempre, Fernando Borja E aí, meu filho? É isso, Alex, beleza? Tudo em paz? Mudou um pouquinho de lá, hein? Cara, o tempo passa, né? Os cabelos brancos chegaram Graças a Deus, né? Diz que a gente precisa ficar mais maduro Muito bem Não pode cair do pé Exatamente Bom, está de volta então Aqui, mostra aqui, o espelho aqui Está de volta na Rede Super Alerta Geral Estreou quinta-feira passado Ao vivo Aqui na Rede Super Mas antes de falar com o apresentador e ângulo desse programa Vamos falar com quem construiu esse cenário aqui Aqui na Rede Super O responsável de cuidar da parte do cenário É isso aqui, o Felipe Beleza, velho? Fala, meu velho Beleza, cara? Já o conhece Aqui ele é apresentador também Ele é músico Isso é tanta coisa, né, bicho? Uma coisa demais O que precisar a gente é Quase E como se não bastasse a gente boa E trabalha num bala em filmes também Também, também Essa é a pior parte Pai, marido e tudo Velho, nesse projeto em especial Temos um estreante aqui na Rede Super, né? Temos, um cara sensacional Que encaixou como luva pra gente aqui nos projetos Legal Ele é o Iris Muito bem que esse camarada aqui Com cara de muçulmano Mas não é não, né, velho? Não, não sou muçulmano Velho, então Chegou esse desafio pra você aqui E você atendeu de uma forma muito linda E tá super feliz aí com o resultado Fala um pouquinho como é que foi a construção desse projeto aí Não, pra falar a verdade É um desafio mesmo Pra mim, né Porque isso a gente tem que ir fazendo Às vezes você não acerta de primeira Tem a segunda Tem os ajustes E também um outro desafio muito grande Era tentar colocar no cenário Um pouco do programa Do que vai se passar aqui Um programa de bate-papo De entrevista Onde o apresentador Onde o tema é mais importante E o cenário tem que ser mais discreto Mais simples Sem contar que não tem tanta verba Pra ficar viajando muito na maionese, né? Não, mas Tem essas coisas também De com pouco fazer muito, né? É, mas dizem que Que é bom fazer ao vivo E com pouca verba, né? Então estamos tentando Vamos ver se fica bom mesmo Sensacional Parabéns aí pelo trabalho Primeiro de muitos aqui na Rede Super Tomara, né? Eu agradeço muito E que Deus te ouça Amém, muito bom Filipe sumiu Beleza, então vamos fazer o seguinte Vamos bater um papo agora Com o produtor desse programa aqui O Guilherme Guilherme, então, velho Um desafio novo na sua mão Você é um cara novo Você é quantos anos, velho? Trinta Trinta Ô, Guilherme, quando você trocai na Rede Super Você tinha quantos anos, velho? Primeira vez Dezoito Dezoito Não, velho, você é mais novo, não, cara Não, xerifado, velho? Dezoito Não, velho, você era meninina, não Dezoito Mas que eu vim aqui antes Pra acompanhar a minha mãe A mãe do Guilherme Trabalhou aqui Quando inaugurou Nem era a Rede Super Da Lagoinha ainda Era antes Era canal 15 Guilherme era um adolescente Que vinha me visitar aqui na TV Trabalhou aqui um período Saiu Formou em jornalismo E hoje está de volta aqui Já deu uma grande força no balaia Agora com o Alerta Geral Que está voltando O programa jornalístico Como é que está sendo esse desafio pra você, velho? Você falou tudo É realmente um desafio, né? A gente ficou um tempo Sem ter jornalismo aqui na minha casa E é meio que voltar às raízes, né, Alex? A TV, quando foi fundada A história dela Era de jornalismo, né? Quando lá tinha um jornal De meia e meia hora Então é apenas uma volta E brindar o telespectador E com o que a gente merece de melhor Quinta-feira ao vivo? Ao vivo Por que quinta-feira? Porque quinta-feira é um dia Que a gente já viu O que aconteceu durante a semana E a gente faz uma leitura Do que rolou E pegar um tema quente E discutir sempre com especialistas Pessoas que tenham que falar Pessoas interessantes Pra poder levar uma... Vou falar de pessoas interessantes Você está comprometido? Nossa, eu sei Vou fazer a campanha aí 30 anos, velho E ele é bonito Tem carro bonito Tem os olhos bonitos É forte Monta o braço aí Agora sim Vamos falar com o apresentador Desse programa Fernando Bote Estamos aqui No cenário novo O que você achou do cenário? Maravilhoso A equipe O cenário vai ficando também PHD Está chegando, né, velho? Porque está faltando Os ajustes ainda Agora essa luz aqui De badamento Estou dando esquentada Eu estou precisando Aumentar o meu nível Porque comparado Ao estúdio que existia antes A TV que existia antes E o que nós temos hoje Cara Eu estou precisando Emagrecer e ficar mais bonito Mais bonito você já está Bom, vamos falar Exatamente sobre isso Fernando Você ficou fora aí Quase 10 anos Quase 10 anos Fora aí Voltando agora Como é que você se sente Assim Claro que é um novo desafio Mas você Você vinha num ritmo, né Foi fazer outras coisas na vida Você é um cara Que você mexe com muitas coisas Agora voltando para a televisão Como é que você está encarando isso Nessa altura do campeonato? Cara Eu confesso para você Que eu amo isso Desafio é algo Que motiva a minha vida E mais esse tipo E qualidade de programa Eu adoro pensar na ideia De mobilizar o nosso povo E o Alerta Geral É um programa Onde nós vamos mobilizar Nós vamos ser mobilizados Nós vamos trazer realmente Pessoas especializadas Convidados Para poder levar Cara Essa igreja E essa sociedade nova Nossa Correr atrás, cara Porque Nós é que podemos Governar essa nação Nós é que dizemos O que tem que ser feito Mas a gente tem que discutir Com todo mundo isso Mas o programa vai abordar Exatamente o que? O que vai ser tratado? Vão ser convidados? Conta um pouquinho Explica um pouquinho O que vai ser o Alerta Geral? Olha, o Alerta Geral Ele nasceu realmente Na ideia de mobilizar A sociedade e igreja Mas esse programa Na realidade É para todos aqueles Que querem compartilhar Boas práticas Para a gente poder Gerar na nossa sociedade Um maior aprendizado A gente poder planejar Juntos aqui Estratégias Para reconstruir aí De forma articulada A nossa sociedade E a gente deve vender Também, cara Porque se não houver Denúncia Se não houver Defesa dos nossos direitos E principalmente Da formação política Do nosso povo Nós vamos continuar Como massa de manobra E esse meio evangélico Principalmente Esse meio cristão Precisa cada vez mais De gente Para poder discutir Para debater E poder dirigir O nosso povo A falta de liderança Faz isso Com essa mesa desse tamanho Com tantas cadeiras Já percebi Que esse programa Não vai ser você sozinho Sempre ter alguns convidados Qual o critério Desses convidados Que tipo de gente Vai estar aqui Com você nessa mesa Olha, a ideia geral É convidar Principalmente especialistas Não, claro Que não vai ser Só especialistas Mas testemunhas Oculares dos acontecimentos Mas pessoas Que já estão envolvidas Em várias áreas Aí da sociedade Em debates Ou seja Seja no governo Poder executivo Judiciário Legislativo Seja a sociedade Civil organizada Terceiro setor Seja a igreja Também Profissionais liberais É isso aí Que a gente gostaria Que as pessoas Pudessem discutir Ao vivo Quais as mudanças Que nós precisamos fazer E quais as leis Que nós queremos Aprovar no congresso Ou no município Na câmara Bom, a gente está aqui Na gravação do piloto Hoje é terça-feira Você está acompanhando O programa aí no sábado Hoje é terça-feira Mas o programa Ele estreia Nessa próxima quinta-feira Que já passou aí também Para quem está vendo o balaio Como não passou para mim aqui ainda Mas já passou para você Que está assistindo aí agora Vamos dar um pulo no tempo Na quinta-feira Vamos ver Como é que foi a estreia Então do Alerta Geral Que veio a roda aí Olá, o Alerta Geral está de volta E feliz da vida Com as participações De tantas pessoas Com tantos convidados E luz Principalmente você E aí Legenda por Sônia Ruberti